Quando Maria nasceu, a roda da vida parou, miúda de tão pequena, no parto convulsionou. Mais forte era Maria, teimosa ela viveu, pra perceber que seu plano de vida prevaleceu. Eu acho que vou ter que discordar do Oscar Wilde, eu acho que literatura, literatura nem sempre tem que ser bela. Música Música Música